TV e primeiro canal de TV 24 horas no ar de Taipuá Sul, sou Bob Amorim e estamos aqui na Arena Flamengo Maricá Rio de Janeiro onde está recebendo o campeonato brasileiro de clubes cadete de handball masculino e feminino que teve seu início hoje dia 14 do 11 às 8 horas para o masculino e às 11 horas para o feminino e vai até o dia 11 do 8 e a cerimônia de abertura da competição será hoje às 19 horas a competição é organizada pela Confederação Brasileira de Handball CHBHB e pela Federação de Handball do Estado do Rio de Janeiro com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazio e da CODEMAR será realizada a fase classificatória com dois grupos de quatro times serão classificados dois primeiros de cada chave para as semifinais e para os cruzamentos decisivos dois últimos da quinta e oitava posição estarão presentes as maiores forças dos cinco cantos do Brasil que participaram nas taças regionais 20 clubes com 326 atletas no masculino e 17 clubes com 284 atletas no feminino para a fase final com 340 atletas ao total o nosso projeto Maricá Cidade Olímpica está entre as equipes participantes vocês podem acompanhar as fotos no site www.tvitaipuassu.com.br Itaipuassu sem o seu cedilha 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 Tchau, tchau.